O novo catálogo da coleção mostra modelos sem nenhuma maquiagem, cabelos desarrumados e sem nenhuma produção. As fotos foram tiradas no tradicional formato 3x4, em um fundo branco. O resultado é um painel com 51 modelos colocadas lado a lado, entre elas Alessandra Ambrosio e Adriana Lima. O ensaio aconteceu momentos antes das modelos entrarem na passarela para o desfile da coleção Outono Inverno da marca.